Aleluia. Graça e paz, Senhor Jesus. Amém. Romanos 11, 36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Meu nome é João Marcos, sou professor do IFC. Quem aqui já fez IFC? Levanta a mão. Olha que galera, hein? Legal. A escola começou aqui, em 2004, com o Lelo, numa sala, era o Sindicato dos Comerciários, né? O Sindicato dos Comerciários vim bem no começo da escola, com a primeira turma. Depois vi outras turmas de coisas acontecendo nessa cidade, de transformações que ocorreram nessa cidade ao longo desse tempo. Deus tem abençoado a cidade de Bauru, Deus tem abençoado a escola, Deus tem abençoado aqueles que passaram por ela. E eu quero te convidar a ser um aluno da escola. Quero te convidar a conhecer a Palavra de Deus. O IFC é uma escola interdenominacional. Ela não tem denominação. Ela ensina a Bíblia. Palavra revelada. É muito simples. Se você está de acordo com a Bíblia, muito bem. Se você não está, te prepara. E nós queremos te convidar para conhecer. Já houve uma aula esse ano, há duas semanas atrás. Agora, no início de março, no fim de semana, o primeiro fim de semana, dia 2 e dia 3, vai ter uma outra aula. A aula funciona na sexta-noite, no sábado, o dia todo. A aula, a escola é ministrada ali no Hotel Biasi. Eu não sei o endereço, mas vocês são daqui, vocês conhecem. Então, você é nosso convidado. É convidado da Nida. É convidado da escola para estar lá. O IFC, ele está em vários estados do Brasil, mais de 30 unidades no Brasil. Em torno de 20 unidades no exterior. Uma escola que já tem 20 anos. E que Deus tem usado muito também para a formação de líderes. Para a formação de cristãos. O foco central da escola é formar cristãos. Líderes. Não é dar títulos. Se você está pensando em estudar para receber um título, não é lá que você tem que ir. É em outro lugar. Mas se você quiser estudar para conhecer a Palavra de Deus, e se permitir ser transformado pela Palavra de Deus, você é nosso convidado. Amém? Lá atrás, eu sei que tem uma mesa com material do IFC, com alguns livros do IFC. E você está convidado a conhecer a escola. Vá lá, daqui a duas semanas. A escola tem muitos professores de diversas denominações diferentes. O quadro de professores é composto de quase 90 professores. Nós temos professores de diversas cidades, de diversas denominações, professores do exterior. Então, Deus fala através de todos, independente do lugar onde Ele congrega, Deus tem usado professores de denominações diferentes para ensinar. E por acaso, exatamente nesse próximo mês agora, no dia 2, eu estarei aqui. Então, eu vou te esperar lá. Vamos fazer aquelas salas ficarem pequenas. E se você que já fez, que já conhece, convide alguém. Deixa eu te contar uma história. Alguns anos atrás, em Osasco, uma jovem, que tinha uma vida longe dos caminhos do Senhor, não conhecia a Deus e vivia uma vida toda mundana. Um dia, um dia, ela se encontrou com uma pessoa e essa pessoa falou para ela de Jesus e ela recebeu Jesus. E ela voltou para a casa dela e ela falou para os pais dela, eu recebi Jesus. Os pais não deram muita bola para ela. Não deram muita trela para ela. Mas os pais começaram a perceber que ela mudou o comportamento. Ela já não saía mais fim de semana com as amigas. Ela já não passava mais noitadas nas baladas. Ela já não passava mais dias sem aparecer. Todo fim de semana ela estava em casa. Ela mudou o comportamento. Ela começou a respeitar os pais. E o pai ficou incomodado com aquilo e disse para ela, minha filha, o que aconteceu com você? Aí ela disse, pai, eu já te falei, eu recebi Jesus. Como você recebeu Jesus? Aqui em casa, não. Esse negócio de receber Jesus aqui em casa. Você está proibida de ir na igreja. Essa menina foi um dia pela manhã conversar com o pastor e disse, pastor, meu pai me proibiu de ir na igreja, o que eu faço? E ele disse, fica em casa. Obedeça a tua pai. Ele não te proibiu? Honre ele, obedeça a ele. E ela obedeceu ao pai. E ela ficava em casa. E ela não saía. E o pai percebeu que ela estava triste. E o pai falava, filha, você está triste, sai com as suas amigas, vai passar a noite fora. Ela, não pai. O que você quer, menina? Quero ir na igreja. E o pai ficou muito indignado com aquilo. Ele falou, você me fala qual é a igreja que você foi? Que eu vou lá. Vou pegar esse pastor. Dá uns tapas nele. Deixa comigo. E ela deu endereço e ele foi num culto de manhã. E quando ele chegou lá, num culto de manhã, bravo, gritando, quem é o pastor aqui? E alguns pastores mais ousados já falaram, é aquele ali. E apontaram um pastor, anel de amigo nosso. E ele falou, eu quero saber o que vocês fizeram com a minha filha. Por que que a minha filha está assim agora? E ele disse, olha, se você quiser saber o que aconteceu com a tua filha, você tem que vir aqui à noite. Eu não posso te contar. Você tem que vir aqui, então vem aqui à noite que você vai saber. E ele voltou para casa, não disse nada, quando foi umas cinco da tarde, ele falou para a filha dele, se arruma. Você vai sair comigo. Pai, nós vamos aonde? Não interessa, se arruma. Ela arrumou e ele se pegou o carro e saiu quando parou na porta da igreja. E ela ficou assustada, falou, pô, agora passou. Ele agrediu, pastor, perto de mim. E ele entrou e sentou e participou daquele culto e Deus falou com ele, Deus falou com ele, Deus falou com ele. E aquele homem recebeu Jesus. E no final do culto ele chegou para aquele pastor e disse, pastor, quero dizer algo. O que é bom para mim, é bom para a minha família. Olha, em seis meses, 38 pessoas daquela família havia se convertido através daquele homem. 38 pessoas em seis meses. Sabe, queridos, Deus é assim. E sabe qual era a estratégia dele? A estratégia dele era simples. Ele chegava lá, ele ia lá no parente, ele chegava lá, tudo bem como que você está? Olha, vem te visitar aqui, vem comigo. Tem um negócio bom para você. Ele não dizia o que era, ele arrastava e levava a pessoa até Jesus. E desse jeito, 38 pessoas receberam Jesus. Amém? Então você vai também chegar agora para aquela pessoa e falar assim, vem comigo. Onde você vai? Nós não vamos para a escola. Amém? Amém? Nome de Jesus. Nosso Deus é lindo, queridos. Nosso Deus é lindo. E nós estamos com um tema fantástico. Que tema lindo. Fortaleceiros. Por quê? A vinda do Senhor está próxima. Como que a gente se fortalece? Deus, agora nesse final, último culto, sétimo, Deus quer matar você. E eu vim aqui para falar que você tem que morrer hoje. Vamos fazer desse lugar um grande velório. Vá! Seira quem está do teu lado. Faz assim. Seira ele. Está seirando o defunto? Sim ou não? Porque defunto tem cheiro a crisântemo. Não é vim? Mas eu quero falar para você de algo importante. Se você verdadeiramente quer se fortalecer para a vinda do Senhor Jesus, você precisa morrer. Porque quem estiver vivo em si mesmo não vai, não. É necessário morrer. E hoje, por acaso, Deus preparou para nós a ceia que fala de morte e de ressurreição. A ceia fala disso. Mas nós estamos vivos demais. Nós precisamos morrer. Porque a palavra de Deus nos chama a uma vida de cruz. Tem uma música bonita que diz, Pois os que choram aos pés da cruz alcançarão em nome de Jesus misericórdia, graça e luz. Não viram? Pois os que choram aos pés da cruz alcançarão em ti Jesus. Bem cantada, ela fica bonita. Não viram? Não cante mais. Ela é bonita, mas não cante. Uau! Por que não? Porque você não foi chamado para ficar no pé da cruz. Você foi chamado para ser crucificado. Você quer ficar carregando cruz? Ficar no pé dela? Não! Você tem que se pregar nela, ser crucificado nela. Matar as suas paixões nela. Você tem que se tornar fraco nela para ser forte no Senhor. Porque Ele está chegando, aleluia! Ele está vindo, aleluia! Hoje estava de manhã ali com os jovens, e nós estávamos lendo um texto de Pedro, e lá em Pedro, capítulo de número 3, a segunda carta, no verso de número 10, ele diz, porque não retarda a promessa como alguns a julgam demorada. Ele falou que vem, Ele vai vir. Ele vai vir. E sabe para quem que Ele vem? Ele vem para buscar uma igreja redimida, lavada, transformada, sem rugas e sem máculas. É para esse povo que Ele vem. Ele não vem para quem está cheio de convicções. Ele não vem para quem está cheio de sabedoria em si mesmo. Ele não vem para quem vive nos seus próprios prazeres. Ele não vem para quem vive nas suas próprias concupiscências. Ele vem para aqueles que morreram. É assim. E Ele está perto. Ele está perto. Por isso nós temos que morrer. E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Galatas. Abre lá. Galatas, capítulo 2. Galatas, está no Novo Testamento. Foi o primeiro livro a ser escrito por volta do ano 50. Foi escrito antes até dos Evangelhos. Paulo escreveu para esse povo da Galáxia uma região. E quando ele escreveu para esse povo, ele disse, no capítulo de número 2, no versículo de número 19. Porque eu, mediante a própria lei... Bicharam? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Afim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. Logo, já não sou eu quem vive. Mas, Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Está dizendo o texto, Paulo falando, eu morri para a lei e eu estou crucificado. Eu estou crucificado. O que você precisa levar para a cruz hoje? Paulo diz que quando ele era fraco, que ele era forte. Quando ele se fazia fraco, é que de fato ele era forte, porque a força dele vinha do Senhor. E o tema que é narrado para nós, quando ele fala fortalecei-vos, porque a Bíblia do Senhor está próxima, ele está dizendo lá, fiquem firmes, fiquem de pé, permaneçam naquilo que eu te chamei, naquilo que eu te dei, porque eu estou chegando. E quando eu chegar, como é que eu vou te encontrar? A Bíblia diz que quando vier o Filho do Homem achar a fé na terra. A Bíblia diz para nós lá em Tessalônica, que antes que ele viesse, vinha primeiro a apostasia. E a apostasia é um esfriamento generalizado. Por isso nós temos que morrer hoje. Não se permita, não se permita se afastar, se esfriar, abandonar, porque senão você não vai com ele. Não tem jeito. A casa é dele, o jeito é dele, o critério é dele, a forma de escrever é dele. É assim. Então, para me fortalecer, eu tenho que estar morto. Você vai ver o morto com vontade. Sim ou não? Você já viu o morto falando? Sim ou não? Quem já viu o morto falando? Você já foi no cemitério e encontrou um defunto tão duro? Quando você chegou perto dele, o defunto olhou para você e falou assim, para que gastar dinheiro com flor? Era só ter me enterrado. E ainda comprou a flor que eu não gosto. Você já viu o defunto falar isso? Você já viu algum defunto quando ele está lá e ele vê alguém que chegou perto dele, que devia para ele e fala assim, Não, você me devia, hein? Você precisa me pagar. Você já viu isso? Por que não? Porque o defunto não fala. O defunto não tem vontade. O defunto não se manifesta. Ele não pode agir. Ele está ali para ser tocado e levado por outros. Então, eu preciso morrer. Eu preciso estar crucificado para que a minha vontade não me guie mais e sim a vontade daquele que me chamou. Eu estava lá na bineade, eu contei para ele uma história, vou contar para vocês também. Um jovem estava trabalhando junto com mais três moços, descarregando um caminhão. de farinha, de trigo, sacos de 50, 60 quilos. É pesado. E ele descarregou aquele caminhão, aquela coisa toda lá. Quando eles terminaram de descarregar, aí os meninos prepararam uma mesa e pegaram um baralho e sentou em três e o outro não vinha. E ele não vinha. E ele não vinha. De repente, alguém foi lá e disse para ele, o amigo, a gente já acabou, já terminou, a farinha, agora nós vamos jogar baralho. E a gente quer que você venha jogar baralho com a gente. E ele disse, não, não vou jogar baralho com vocês. Mas você não vai jogar baralho. Por quê? E ele olhou para aqueles meninos e disse, porque eu não tenho mão. E os meninos não entenderam nada, ficaram meio malucos e olharam para eles, fica maluco. Como que você não tem mão? Você ajudou a gente a descarregar o caminhão e não tem mão? Não, não tem. E por quê? Essa mão não é minha. Essa mão é de Jesus e Jesus não quer jogar baralho. Olha para a tua mão. Olha para ela. Ela não é tua. Onde você anda pondo ela? O que você anda fazendo com essas mãos que não te pertencem? Os teus pés andam te levando para que lugar? Quais os caminhos os seus pés estão trilhando? Quais os caminhos que os teus pés estão te apontando? Eles não são teus. Você não pode ir com ele para qualquer lugar. Os teus olhos não são teus. Você não pode olhar para qualquer coisa. A tua boca não é tua. Você não pode falar qualquer coisa. Os teus ouvidos não são teus. Você não pode se dar o luxo de ficar ouvindo qualquer coisa. Porque enquanto você estiver sendo dono dos teus pés, dono das tuas mãos, dono da tua boca, dono dos teus olhos, dono dos teus ouvidos, você vai ser fraco. Você não estará fortalecido. E pode acontecer como aconteceu na época do dilúvio. Mateus 24 disse, Não se perceberam. Não se atentaram. Casavam-se, davam-se em um casamento. E de repente, aconteceu o dilúvio. Eu estava dizendo hoje para os jovens, meu menino começou a namorar. E minha menina quer casar este ano. Jesus. Essa é a causa de alguns cabelos brancos a mais. É verdade. Pode perceber que toda vez que você pergunta, tem filhos? Quando é homem, a pessoa diz, só homem, graças a Deus. Eu não entendo porque o graças a Deus acompanho quando se fala do sexo masculino. Mas ela vai se casar este ano, e o mais novo do meio, também quer se casar a longo prazo, porque começaram a namorar agora. E um dia conversando com eles, e a menina, ela disse, conversando ali com eles, que eles estavam orando para Jesus não vir, porque eles querem se casar primeiro. E a oração dela é, Senhor, não vem não. Fica aí. Não casei ainda. Aí eu fiquei pensando em todos os meus estudos, tudo aquilo que a gente lê e que ensina, e essa eu deixei escapar. Essa eu deixei escapar. E a vinda de Cristo está atrelada ao casamento da Camila. Eu não percebi isso nas Escrituras. Está atrelada. Então, se ela não casar, Jesus não pode vir. Ah, casar logo não para mim. Vai ir sem casar. Porque ele vai vir. Ele vai vir. Então, nós precisamos fazer morrer as nossas vontades, as nossas paixões. E eu quero te dizer uma coisa, querido. É difícil largar algumas coisas. É difícil largar algumas coisas. Porque tem coisas que estão ligadas, que estão presas no nosso coração, que estão presas na nossa história. E nós não conseguimos dizer não. Eu estava dizendo para o Moisés, quando ele cantava de manhã, uma das coisas que eu atentei na música dele, que ele estava dizendo, que fantástica a música que ele cantou, quando ele fala, na sua narrativa e na sua música, que Pedro abriu mão de um barco cheio de peixes para seguir a Jesus. E você vai abrir mão do quê? Do que você vai abrir mão? Para poder se fortalecer no Senhor. Do que você vai abrir mão para ser achado digno quando ele chegar? Porque ele vem. Porque é a promessa dele que ele vem. E lá em Mateus, se você quiser abrir a tua Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo de número 38, você pode abrir lá, Mateus 10, verso de número 38, a Bíblia está dizendo para nós, E quem? E quem? Não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. No mesmo Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, ele fala, Então disse-lhe Jesus a seus discípulos, se alguém vier após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, Deus está nos chamando para poder estar com ele para um caminho de crucificação, para crucificar as nossas vontades, crucificar os nossos desejos, crucificar aquilo que nos tem afastado dele. E os nossos dias são dias difíceis. A palavra de Deus, ela fala lá em Timóteo, sabe, porém, que os últimos dias serão dias difíceis. E quando é últimos dias? Hoje é últimos dias. Hoje é últimos dias. As coisas estão acontecendo. O cenário político está se preparando. O cenário mundial está se preparando. Quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo nos países, nas nações, principalmente em Israel, nós percebemos claramente sinais que a vinda de Jesus está próxima. E a vinda de Jesus é para a igreja. São duas coisas diferentes na Bíblia. Vinda e volta. Vinda é para a igreja. Volta é para Israel. Ele veio primeiro buscar a noiva lavada, remida. É ela que ele vem buscar. Eu perguntava de manhã para os homens quantos por cento da igreja de Bauru vai ser arrebatada? Quantos por cento? Quantos por cento das pessoas que você conhece que dizem que amam Jesus e que estão prontas para partir hoje com ele? Qual é a porcentagem? 10 por cento? 50 por cento? Qual é a porcentagem? 100 por cento? Deixa eu te contar uma história. Lá em Reis, capítulo de número 19, na primeira carta, Elias, ele tinha acabado de enfrentar uma situação com os profetas de Baal. Os profetas que serviam a Acabe e a Jezabel. E ele enfrentou aqueles profetas e ele matou aqueles profetas e ele enfrentou aqueles profetas e logo depois daquela situação toda, houve no coração de Jezabel um intento de matar Elias. E ela sai em perseguição a Elias. E Elias vai e se esconde numa caverna. E quando ele está naquela caverna, Deus vem e fala para ele, Elias, que fazes aí? Sai daí! E três vezes, Elias, que fazes aí? Sai daí! E quando Deus fala com ele a última vez, ele olha e fala, Senhor, mas só ficou eu da casa de Jezabel quem não se prostrou perante Baal. E Deus fala, não Elias, não, ainda há sete mil homens que não se prostraram perante Baal. Sete mil é um número bom? Sim ou não? É um número grande? Sim ou não? Depende da totalidade. Para saber se sete mil é bastante, você tem que saber quanto que é o total. E o total de homens em Israel só de homens em Israel era de mais ou menos três milhões e meio. Sete mil é muito ainda. Sabe quanto que é sete mil? É menos de um por cento daqueles que deveriam servir o Senhor. É menos de um por cento daqueles que deveriam estar com o Senhor. não estamos nem contando as mulheres nem as crianças que também tinham que servir o Senhor. Estamos falando só dos homens. Se nós olharmos para a época de Elias e olharmos para a nossa época, o que foi que afastou aqueles homens do Senhor? O que tinha naquela época? Qual era a rede social mais usada no tempo deles? Em que mundo eles navegavam? Que tipo de atrativos havia? por que que a Bíblia fala para nós que o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus vai ser como foi nos dias de Noé? O que tinha na época de Noé? Qual era a diferença lá? O que que eles tinham de tecnologia? O que que eles tinham de atrativo? Que fez com que eles não percebessem e Jesus de repente chegou ali com o dilúvio e levou Noé e o resto morreu. O que é que tem te tirado clareza nos olhos para ver que ele está chegando? O que é que tem te tirado clareza nos olhos para ver que do jeito que está não dá? Não dá! Não dá pra ser igreja do jeito que está. Não dá pra ser uma igreja que ama a si mesmo. Não dá pra ser uma igreja onde Jesus está do lado de fora batendo na porta. Em Apocalipse 3.20 diz eis que estou batendo a porta se você abrir eu entro. Eu entro. Mas poucos têm aberto a porta. E nós costumeiramente achamos que Jesus, claro ele é muito educado então ele chega e bate a porta. Certo? Certo? Alô? Certo? Certo? E Satanás que é atredido que é tinhoso que é nosso inimigo ele chega e arrebenta a porta. Certo? Certo? Errado? Nem ele arrebenta a porta. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 4 no versículo 7 ele falando com Caim eis que o diabo está a tua porta mas a ti cumpre dominar. Ele também está na porta batendo pra entrar. Pra quem que você anda abrindo a porta do teu coração, meu irmão? Pra quem? De manhã vocês ouviram falar do coração. De quem tem que ser seu coração? De Jesus. Você entregou seu coração pra sua esposa quando casou? Sim ou não? Se você entregou pega de volta dá o fígado pra ela. Diga pra ela quer ficar com o fígado? Com o rim? Por que você quer? Coração não. Coração é de Jesus. Devolva. Você pegou? Devolve. Porque a Bíblia ela fala muito que aonde está o teu coração aí está também o teu tesouro. Aí está a tua vida. A Bíblia fala disso. E Jesus em buscar uma igreja cujo coração está nele. O coração está voltado para ele. Para viver para ele. Para andar por ele. Para cumprir aquilo que está nele. Por isso ele nos chamou pra essa grande missão. Quem aqui é missionário? Levanta a mão que os missionários se você não é missionário não levanta a mão porque você é missionário eu quero te dizer que você então é campo missionário. Se você não é missionário você é campo missionário. E qual é a função ou o que nós fazemos num campo missionário? Pregamos Jesus. Certo? Então se você não é missionário você é campo missionário. Você quer receber Jesus? Nós às vezes estamos equivocados. Um jovem contei para os meninos de manhã quero contar para os pais aqui. Porque muitos dos jovens que estavam ali de manhã os pais estão sentados aqui. Eu quero contar para você pai. Há um pouco mais de 30 anos atrás um jovem participava de um culto onde Deus falou profundamente com ele. e Deus o chamou para estar com ele servindo a ele. E ele foi impactado com aquela mensagem e quando ele voltou para casa o pai dele disse para ele ele contou para o pai pai Deus me chamou Deus tocou no meu coração Deus quer que eu isso ou sirva e aí o pai disse para ele não meu filho não de jeito nenhum o que é isso? Eu tenho um plano para você eu tenho coisas que eu quero para você eu também tenho os meus sonhos você é um menino inteligente você é um menino bonito como se só gente burra e feia tivesse que servir não vai não não vai e o menino se achava também meio bad pitch acabou não indo e ficou e ele ficou cresceu estudou se formou montou uma empresa casou teve filhos agora cerca de quatro meses atrás esse menino que agora está com quase 50 anos encontrou aquele mesmo pastor que há mais de 30 falava com ele e ligou para ele e disse pastor lembra de mim? lembro e aí como é que você está? está servindo o senhor aonde? não, eu não estou pastor, minha vida está um caos eu fali financeiramente eu fali emocionalmente eu fali espiritualmente eu fali familiarmente eu estou falido porque eu estou longe do senhor eu não fiz aquilo que o senhor queria e às vezes nós pais somos o maior empecilho para os nossos filhos abrir mão de coisas devolva o teu filho para o senhor ele não é teu ele não é teu o senhor só deixou nas tuas mãos para você cuidar sabe queridos quando Deus falou com a mãe de Moisés era uma situação terrível difícil Moisés ele era um projeto de Deus para aquela época para aquela nação mas o inimigo se antecipou e mandou que se matasse todas as crianças todos os meninos e Deus deu uma estratégia para aquela mãe mãe faz um cesto escute isso mães começa a bordar o seu cesto faz um cesto pega o vime começa a trançar começa a preparar o cesto depois que você preparar o cesto você coloca dentro dele um tecido um acolchoado e protege porque dentro desses cestos você não vai pôr qualquer coisa não você vai pôr uma pérola de grande valor mas não coloque esse cesto na água sem antes passar em volta dele um petume porque o petume vai proteger esse cesto para ele não afundar e coloque teu filho no cesto coloque nas águas e eu vou levar você está pronto para abrir o nome do teu filho? o misericórdia está amarrado morra você que pensou assim você nunca pensou que viria no culto para ouvir isso? é tomara que você morra Jesus nós precisamos morrer e as vezes o morrer para nós tem que ser naquilo que custa caro porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no higênito para que o mundo não pereça mas que o receba que creia que se transforme e a Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo Deus abriu mão do filho por você você vai abrir mão do que? será que é o carro que te impede? será que é o carro? um dia uma irmã chegou na igreja e ela falou assim ó Deus maravilhoso ele vai me dar um carro ele já me mostrou vermelho que bom é e é um carro vermelho nossa até a cor Deus mostrou até a cor passou o tempo apareceu ela com um carro verde epa quem é daltônico? Deus quem deu ou a irmã quem viu? alguém é daltônico porque a cor era uma motor a cor e ela pegou aquele carro e ela orava pra que Deus desse o carro pra ela servir e depois que ela pegou o carro parou de servir porque todo fim de semana tinha um motivo especial e específico para usar o carro aí passou um tempo o carro dela fundiu o motor e essa pessoa procurou a gente e disse ó ele tá tão difícil ora pra Deus não dar o recurso pra que o carro seja consertado nós vamos orar pra que o resto estrague pra que o resto agora enferruje pra que não dê conserto nem o ferro velho vai se beneficiar com esse treco porque aquilo tirou ela do senhor e é só um carro é só um carro você tem que abrir mão do que? é um carro? é a tua casa que você acha que é demais? o teu trabalho? o que você acha que é demais? ah, o teu ministério a tua posição ministerial que é importante o que é que você tem de importante que você está disposto a abrir mão? sabe querido não é errado ter casa boa não é errado ter carro bom não é errado ter roupas boas não é errado ter vida digna o que é errado é ter um coração nessas coisas e se você está justificado quero te te ensinar uma vou pegar o júnior que está na minha frente aqui posso? você tem carro? tem? não quem te disse? você tem carro? quem tem? nós temos teu carro é meu certo e errado certo e errado você está rindo, é? é isso mesmo você tem carro? não quem te disse? nós temos ó, deixa o tanque cheio a chave e põe o tempo parado pra mim não gastar nem com o pedágio queridos não é nosso é dele não é teu é dele tudo é dele tudo é dele a tua casa é dele teu marido é dele tua esposa é dele teus filhos são dele tudo é dele tudo é dele nada é teu tudo é dele é verdade sabe tem um personagem na bíblia chamado Ezequiel e na época de Ezequiel o povo naquele tempo amava o templo o templo é o que tinha de mais importante a arca então meu Deus aquele povo chorava pela arca e aí Deus ficou irritado com aquilo porque o povo começou a amar mais o templo e a arca do que o Deus que habitava no templo Deus começou o povo começou a amar mais a arca que representava Deus do que o Deus que estava presente ali e aí Deus chega pro profeta e fala pra ele assim ô Ezequiel ainda hoje eu quero que você quem está casado aqui olha pra esposa do lado olha aí do lado pode olhar Deus disse ainda hoje vou tirar a delícia dos teus olhos é tua esposa aí olha que expressão é linda você pode chegar pra tua esposa e dizer meu amor você é a delícia dos meus olhos é bíblico olha que expressão linda mas sabe o que Deus está falando pro profeta eu vou matar tua mulher hoje e você Ezequiel você não vai chorar você não vai cobrir o teu bigode você não vai comer o pão que te mandaram você não vai ficar triste você não vai fazer luto você já pensou um velório assim chega lá no cemitério está lá minha digníssima morta já minha esposa como exemplo morreu e eu estou lá do lado e o Senhor falou você não vai chorar tá bom Senhor não choro não vai fazer cara de triste tá bom Senhor aleluia não vai prantear não vai colocar roupa de luto o que o povo vai dizer o que o povo vai pensar safado deve ter outro pilandre se bobear está por aqui ainda o povo vai pensar isso você não chora no enterro da sua mulher você não chora você não planteia você não faz luto no enterro da tua esposa mas foi Deus quem tirou e disse vai ser assim porque a mulher do profeta pertence ao Senhor Deus fala para Jeremias quando Jeremias vai servir ao Senhor Jeremias você não vai casar e você não vai ter filhos neste lugar porque os filhos que nascerem neste lugar eu vou matar todos e não vai dar tempo de enterrar eles ficarão jogados na rua servirão de esterco na rua e Jeremias não casou e Jeremias não teve filhos sabe por que? porque a vida do profeta Jeremias estava na mão de Deus aonde está a tua vida? você é forte no que? você está fortalecido em suas próprias convicções? você está fortalecido na estrutura de vida que você criou? no diploma que você encontrou? tudo isso Paulo quando ele fala na verdadeira ele diz tudo isso eu considero lixo esterco mediante comparado as grandezas que estão por nós no porvir aleluia eu estou com 47 anos estou descendo a lombada todo mundo que está com mais de 40 aqui está descendo a lombada o topo é 40 que a Bíblia diz 70 80 passou disso o que a Bíblia diz? cansaço enfado velhice quem diz isso é a Bíblia está escrito significa que passou dos 40 começa a descer e para descer meu irmão não precisa de combustível desce só no cheiro é um tapa é assim foi Pedro fala disso Paulo fala disso foi passou daqui a pouco você vai morrer um dia um irmão chegou para mim e ele disse João Marcos vou largar da minha esposa aí eu falei para ele muito bem larga aí ele olhou para mim como assim? você não vai me falar um texto bíblico? você não vai me falar nada? eu falei precisa? do tempo que você está na igreja? larga fica frio meu irmão daqui a pouco você morre aí você vai chegar adiante de um que é leu não leu o fogo comeu aí você vai explicar para ele porque você largou lá em cima é onde o filho grita e a mãe não escuta ali é diferente quer largar? larga ah você quer andar no pecado? ande porque a bíblia diz quem está sujo suje-se ainda mais se você está pensando em cometer o pecado faça isso de cabeça em pé para não entrar no inferno com vergonha seja homem assuma tem muita gente abandonando a igreja e jogando a culpa no pastor tem muita gente deixando de congregar e jogando a culpa no irmão assuma que você não quer mais Jesus seja homem e diga eu não quero mais Jesus o pastor o irmão o líder é apenas um escape das minhas frustrações seja homem para falar isso e aguarde aí esse irmãozinho falou para mim é não vou largar mais falei tá bom não larga mas assim não vai falar nada eu falei o que você quer? você quer um troféu porque você está fazendo o que a Bíblia diz não tem troféu porque a Bíblia diz que depois que você fizer tudo ainda é inútil você tem que ir além então aí você tem que começar a descobrir porque que Davi o homem que viveu a vida que viveu foi chamado homem segundo o coração de Deus você tem que descobrir porque Abraão foi chamado amigo de Deus e levou o seu filho para ser sacrificado naquele monte e levou a lei ele levou a corda levou o fogo e deitou o menino e ele ia matar Isaac mas Deus falou não faças isso porque agora eu sei que você me ama cadê o que você tem que sacrificar? é assim que nós temos que nos preparar para a vinda do Senhor Jesus sabe queridos o mundo está festejando o carnaval há centenas de igrejas esparramadas pelo Brasil milhares de igrejas esparramadas pelo mundo nesse tempo com seus juízes dobrados na presença do Senhor porque ainda existe um povo que ama Jesus porque ainda existe um povo que espera novos céus e nova terra porque ainda existe um povo que crê quando a palavra fala sobre ressurreição que num momento num piscar num abrir e fechar de olhos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos arrebatados até os céus com ele nos rares ainda há um povo assim em Romanos 11 a palavra de Deus diz que ainda hoje sobrevive um remanescente eleito segundo a graça ainda tem ainda tem e eu quero convidar você a engrossar essas chileiras eu quero te convidar sabe por quê? porque a vinda para a igreja como eu disse agora há pouco significa isso significa que quando você olha para aquilo que vai acontecer em um futuro muito próximo de nós a vinda de Jesus para buscar a igreja ele está falando especificamente da igreja igreja e quando eu disse aqui para os irmãos quantos porcentos vão ser arrebatados eu vou te dar a informação precisa 100% 100% porque Jesus não conhece igreja falsa porque Jesus não conhece os falsos os falsos é que acham que conhecem a Jesus os falsos é que acham que estão bem com Jesus aqueles que andam como sanção perto do pecado é que acham que estão bem com Deus mas não estão sanção ele foi andando perto do pecado andando perto do pecado andando e chegou uma hora que sanção disse sairei vencerei de novo mas a bíblia diz e ele não sabia que o senhor não era mais com ele ele não sabia Jesus quando tinha 12 anos de idade ele vai junto com seus pais a Jerusalém e ali quando ele tinha 12 anos fazendo aquela visita a Jerusalém Jesus fica ali e sai Maria e sai José e sai ali a família e pega rumo de novo lá para a Galiléia e eles não percebem que Jesus não está entre eles e eles andam lá quase dois dias sem perceber que Jesus estava lá de repente Maria ela começa a olhar do lado e ela fala cadê Jesus 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 não está aqui e eles voltam apressadamente e quando eles voltam chegam lá em Jerusalém eles começam a procurar e chegam no templo e encontram Jesus e José fica bravo com Jesus menino como é que você se afasta da gente José não percebeu José não percebeu José não percebeu foram eles que se afastaram de Jesus será que você está como Maria e José já andando sem Jesus há um tempo e não percebeu ainda será que você está andando sem ele e não percebeu ele ficou lá atrás sabe quando ele ficou quando ele disse para você não meu filho nesse caminho eu não vou te acompanhar não vamos senhor não 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 vou eu não vou te acompanhar nesse caminho esse caminho é caminho de morte eu ando em caminho de vida esse caminho é caminho de trevas eu ando em caminho de luz lá atrás Jesus ficou mas ele continuou andando como se estivesse tudo bem não não está sabe quando que eu vai descobrir isso no dia que morrer no dia que a igreja for levada embora porque ele vem buscar uma igreja porque que é 100% porque ele conhece uma igreja que foi lavada a venida uma igreja que é transformada uma igreja que se crucifica dia a dia e não é fácil mas é possível porque ele disse então o convite é para você morrer o convite é para você morrer você está disposto a morrer você está disposto a morrer faça um checklist aí da sua vida o que é que você tem que jogar fora hoje para você estar forte porque ele pode vir amanhã pode vir agora você pode morrer Apocalipse 14 diz bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor porque descansam de suas obras Paulo fala os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro a igreja é desde Jesus na cruz o ladrão até o dia em que acontecer o arrebatamento o que está prometido para a igreja é diferente do que está prometido para o Velho Testamento quando você olha na literatura bíblica ele vê Jesus voltando para governar nessa terra ele desce junto com a esposa dele não é mais noiva é esposa e os convidados de honra que vão perfilar para averdecer o noivo para averdecer Jesus para averdecer a sua esposa os convidados são Abraão é Isaac é Jacó é Davi é Jeremias é Ezequiel é Daniel esses são os convidados porque eles não são igreja eles vieram antes do sacrifício aquilo que Deus tem para a igreja é superior daquilo que Deus tem para eles eles também terão o seu galardão mas nós estamos além não é porque somos melhores não mas não é porque nós nascemos na época da graça então viva a graça de verdade viva ela ela está proposta que oportunidade que nós temos hoje que oportunidade maravilhosa que você tem hoje está tendo nesses dias que oportunidade de você ser transformado ser lapidado certamente você está se lembrando de coisas e está falando mas é tão difícil é difícil claro que é fácil é ficar em casa assistindo televisão fácil é andar nos próprios prazeres e deleites andar em cruz é difícil porque na cruz você é pregado na cruz te perfuram porque na cruz te sufocam na cruz você não respira direito na cruz os teus aparelhos digestivos os seus órgãos vitais começam a se comprimir e eles explodem nós temos que morrer são esses que ele está procurando eu queria chamar o grupo de louvor aqui vem aqui o grupo de louvor nós vamos cantar uma canção enquanto eles se preparam abra tua bíblia em Mateus vai comigo lá capítulo 24 de Mateus aleluia aleluia 24 a partir do verso 3 diz assim no monte das oliveres achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século e ele lhe respondeu vede que ninguém vos engane porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos e certamente ouvireis falar de guerras rumores de guerras vede não vos assusteis porque é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim porquanto se levantará nação contra nação reino contra reino e haverá fomes terremotos em vários dos lugares porém tudo é o princípio de dores então sereis atribulados e vos matarão e sereis loteados de todas as nações por causa do meu nome nesse tempo muitos hão de se escandalizar trair e odiar uns aos outros levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará a quase todos e será e aquele porém que perseverar até o fim será salvo e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações então virá o fim quando pois vire-lhes o abominado da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo quem lê que entenda então que estiverem na Gideia fujam para os montes que estiverem sob o eirado não desça para tirar coisa alguma e quem estiver no campo não volte atrás a buscar a sua capa ai da que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado porque nesse tempo haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais não tivessem aqueles dias sido abreviados ninguém seria salvo mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados então se alguém vos disser eis aqui o Cristo ou ele ou ali não acrediteis porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar se possível os próprios eleitos vede que vou não tenho predito portanto se vos disserem eis que ele está no deserto não saiais eis no interior da casa não acrediteis porque assim como o relâmpago no oriente se mostra até o ocidente assim há de ser a vinda do filho do homem aleluia aleluia eu tenho orado ao senhor por duas situações uma delas que está aqui em Mateus 24 que eu não seja um desses que está escrito aqui que o amor se esfriou que eu não seja um desses que está escrito aqui que se permita ser enganado e lá em João 13 a palavra de Deus diz que quando os discípulos estavam reunidos na última ceia estavam reunidos Jesus Jesus olhou para Judas e disse para Judas o que tem de fazer Fábio depressa Jesus havia dito antes um de vós há de me trair e os discípulos que ficaram não percebendo o que acontecera com qual motivo Judas saia começaram a se perguntar entre eles Senhor acaso sou eu Senhor acaso sou eu e essa tem que ser a pergunta essa é a pergunta que eu faço Senhor acaso sou eu Senhor me leve embora agora não quero não quero me leva porque é melhor partir com o Senhor agora do que ficar e se esfriar do que ficar e ficar no mundo por isso nós temos essa oportunidade para morrer para morrer e eu quero que você coloque-se de pé em nome de Jesus nós vamos cantar nós vamos cantar enquanto nós estivermos cantando eu quero convidar os candidatos a morte aqui a frente quem quer morrer hoje levanta a mão quem quer morrer pode vir aqui a frente não te matar aqui é vem aqui em nome de Jesus pastor Júlio vem aqui vem aqui dar oração pastora Paula chileira linda os pastores que estão presentes pastores presentes por favor vem aqui para me ajudar você precisa morrer hoje vem aqui em nome de Jesus nós vamos estar ministrando uma canção aleluia aleluia se permita morrer hoje se permita morrer sabe por que queridos? porque nós não permanecerá na morte não nós ressuscitaremos e nós não teremos mais um cheiro de refuto nós teremos um cheiro de um palco de um palco de Cristo aleluia para ir para ir abaixar para ir você para ir no palco de algun pão tem isso não é bom ?! É bom? Uma par evid종istas que não trabalham lá ganhar dinheiro só dentro de Landria nós não conseguiremos que entrepreendimentos 뒤에 pouc São Paulo. Sim. Coloca, Senhor autoridade. Senhor e seheus. Pai, para de hoje, Senhor. Pai, Pai, Espíritu está solucionado a defesa aí. Pai, Espíritu está solucionado a defesa. Pai, Espíritu está solucionado a defesaetera e defesa sobrana. Pai, Espíritu está solucionado a defesa deédictos de Deus, e fica com descoberta de Jesus que Deus deseje de tunhar. Pai, Espíritu está solucionado a defesa de Deus, e o,- selbst coloque a defesa deютos de Deus, e o,- sem too is more. Obrigado. 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 a frente estão, a igreja, eu queria chamar todos os jovens que estão aqui, vem aqui a frente, todos os jovens, você que é jovem vem aqui a frente, há um levante de satanás contra os jovens, há um levante, as ofertas, as propostas que ele faz, tem sido muito mais forte sobre os jovens, satanás é sujo, em uma guerra, eles levantam familiares um contra o outro, em uma guerra ele não pode tocar e você toca no seu filho, mas hoje nós vamos cumprir essa geração neste lugar, essa geração já é coberta neste lugar, e através desses que a cristão, essa cidade vai ser impactada, porque são jovens que estão morrendo para o mundo, todos que são jovens, eu quero dos postores que empanham as mãos, sobre cada um daquele que está aqui, ora com eles, se a gente estiver com ordem, pode um dia, e eu quero chamar os pais, você que é pai, seu filho daqui na frente, vem aqui abraçar, há poder na tua palavra, há poder na tua mão, se você é pai de um desses meninos que estão aqui, vem aqui, abraça ele, coloca sobre ele, a tua, não, a proteção do senhor sobre a tua casa, eleva súbias, recaba súbias, comaraba súbias, senhor guarda essa geração, senhor, guarda essa geração, senhor, é uma geração, ó pai, poderosa nas tuas mãos, uma geração que precisa ter cuidado, uma geração que precisa, ó pai, está aí tua presença, nós cumprimos eles agora, nós ministramos sobre eles agora, a graça, a graça, a graça, a unção, o poder agora sobre eles, recaba súbias, cuida senhor, cuida senhor, cuida senhor, pai amado, que o senhor possa, pai amado, tomar cada uma das coisas na lei, de uma forma poderosa, de uma forma poderosa, senhora, cuida senhor, cuida senhor, a graça, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Nossos sentimentos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto